Vai minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza, melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos beijinhos A nadar do mar Do que os beijinhos Que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são De ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços sem beijinhos E carinhos sem ter fim E pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Tchau 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 Vai minha tristeza E diz a ela Que sem ela não pode ser Diz numa prece Que ela regresse E que não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são de cem milhões de abraços Apertado, assim colado, assim calado Assim abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Pra não ficar Com esse negócio de você longe de mim E aí Tchau, tchau.